Música Forte abraço a você que se liga na Lida FM Estamos aqui no estádio municipal Pedro Alves da Silva na cidade de Mutuípe Uma peneira, aqui estamos ao lado de um dos organizadores Nao Baiano, fala um pouquinho sobre a importância de um evento como esse aqui em Mutuípe, Baiano Bom dia, né, Valmibito A importância é muito grande, né, pra esse evento no qual A gente tem procurado a oportunidade aos meninos da cidade de Laje E assim, agora, conversando com o Geógio, Fernando, né, que eles têm um CT Eles é oleiro aí de vários clubes do Brasil Inclusive eles têm um CT E me ligou pra gente marcar essa peneira aqui Eu achei válida aqui na cidade de Mutuípe No qual o pessoal de Mutuípe aqui abriu as portas aqui, né Todo mundo, pra que a gente viesse estar realizando aqui essa peneira de suma importância Na onde os meninos, eles vêm aqui, eles é aprovado E aí vai pro CT, fica uma semana Daí ele é direcionado aos clubes E pra essa peneira hoje aqui foi feita aqui pro Atlético Mineiro Espero que os meninos, aqueles que foram aproveitados Venham aproveitar essa oportunidade aí Venham aí poder vestir a camisa de um time profissional Correspondeu com a expectativa a participação do pessoal aqui da região? Com certeza, fiquei feliz, né, a gente tá realizando um trabalho novo aqui agora, né Projeto nosso da cidade de Laje A gente tá trazendo pra cidade de Mutuípe também, né E a gente só tem a agradecer ao pessoal de Mutuípe, né Que tem abrido essa porta aqui a Edson, né Ao diretor de esporte também, que é secretário Todos, enfim, que tem nos ajudado Aqui um trabalho de segunda-feira a quarta Um trabalho particular, mas com a ajuda de todos Que tem ajudado Então eu quero agradecer também o pessoal que tem colaborado conosco aí Para que esse projeto aí de trabalhar com criança Com futebol de base, aí a gente vem ajudar na educação dos meninos Bom, o evento foi muito importante Não só, assim, a nível da empresa Fernando Santos Marques Esportivo Mas, assim, pra cidade de Mutuípe Porque hoje mostrou muitos talentos do futebol Que esperamos um dia poder ver brilhando No nosso cenário nacional e internacional Atletas de 12, 13 até 17 anos Que estavam precisando de uma oportunidade E um incentivo como esse que aconteceu aqui nesta manhã Bom, uma frase sua aqui para os meninos Que é muito importante o pessoal que está em casa se ligar O futebol é ciumento? Com certeza, futebol é muito ciumento Futebol não aceita que nenhum atleta Divida a glória que ele dá Com as coisas que acontecem fora dos gramados Principalmente com as noitadas Que eu gosto de citar As drogas Que vem acabando com muitos atletas Que teve um futuro promissor Mas que ficou na metade do caminho E os atletas que querem viver o futebol Tem que entender que tem que viver Diretamente, exclusivamente para o futebol Além da escola Que é um fator fundamental Então, eu sempre uso essa frase O futebol é ciumento Porque o futebol não aceita Dividir o atleta dele ou dela Vamos dizer assim Com ninguém Porque o futebol é do futebol Quem é um atleta do futebol Tem que ser exclusivamente do futebol Bom, alguns atletas que já estão no cenário Brasileiro ou até internacional Que já foram revelados Pela equipe profissional de vocês O Fernando Sanches É um Vamos dizer assim Um empreendedor do futebol Que desde 1990 Iniciou um trabalho Inclusive eu fui atleta do Fernando Sanches Mas o Fernando Sanches revelou O Luciano Beber do Corinthians Revelou o Givaldo Um atleta que jogou no Atlético Mineiro No América Mineiro Que hoje está no México Jogou no Atlas do México E hoje é treinador lá no México E muitos outros atletas Que do meu tempo mesmo Vingaram no futebol Foi ele que na verdade lançou Tanto para o cenário nacional Que internacional E agora nessa nova etapa de trabalho Vêm surgindo muitos outros nomes Entendeu? Que ainda não podemos estar citando Porque são jogadores que estão nos clubes Estão com futuro promissor Estão iniciando a carreira E a gente às vezes procura evitar Estar citando Para que não venha atrapalhar O futuro desses garotos Deixar para que quando esses garotos Venham surgir De uma forma Que as pessoas venham a entender Como foi feito o trabalho Quando você começa a mostrar demais Esses garotos Começa a aparecer a vaidade Começa a aparecer Os elogios de uma certa constante Que termina atrapalhando O desenvolvimento desses garotos no futuro A sua avaliação em relação A receptividade Com a impressão que você leva Aqui da região do Vale do Jicriçá Em especial a cidade de Mutuípe Saio daqui Lisonjeado com tudo que vier Fomos recebidos de uma forma assim De um calor impressionante As pessoas que estiveram aqui Sempre com aquela atenção especial Para a nossa equipe Mostrando e falando da cidade Que isso é muito importante E saímos daqui muito alegre Com o que aconteceu Nesta linda manhã Então a referência que daremos Daqui para a frente de Mutuípe É que é uma cidade Que precisa ser visitada Não só por nós que fazemos o futebol Mas por todos que queiram conhecer Uma Bahia De uma forma agradável Que não é só feita como Salvador Como aquela região de lá das praias E sem essa região Que tem esse clima assim De interior De pessoas que tratam e recebem os visitantes Daquela forma que todos gostariam de receber Muito bem Ao lado do professor Jorge Para a Lida FM A sintonia do seu coração Aqui seguimos sempre na cola do sucesso